Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Cabeceiras de Basto, uma vila com pouco mais de 15 mil habitantes. Hoje vamos conhecer um pouquinho melhor essa vila que é tão bacana aqui no norte de Portugal, próximo de Guimarães, próximo de Braga. Nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho melhor essa vila e falar para vocês sobre custos de vida, sobre como chegar até aqui e várias informações importantes para você que esteja pensando em morar em um local mais tranquilo, mais afastado dos grandes centros e talvez com custo de vida bem menor do que você teria morando em Braga, Porto ou Lisboa. Localização e acessos. Cabeceira de Bastos está situada no distrito de Braga, no norte de Portugal, numa área predominantemente rural. A distância até Braga é cerca de 40 quilômetros, com o tempo de viagem entre 40 a 45 minutos de carro pela N206. A distância do porto é aproximadamente 85 quilômetros, percorridos em 1 hora e 10 a 1 hora e 30, dependendo do trânsito, utilizando a A7 e a A3. As cidades limítrofes são Vila Real, a leste, Mondim de Bastos, a sudeste, Celórico de Bastos, ao sul, Fafi, ao oeste e Montalegre, ao norte. De transporte público, de Braga, há autocarros, os ônibus, regulares operados por empresas como a Transdev, com uma viagem aproximada de 1 hora. Do porto, o ônibus com rotas variadas, durante 1 hora e 30 a 2 horas. O aeroporto mais próximo é o aeroporto Francisco Sacarneiro, no porto, a cerca de 85 quilômetros. A data de fundação dessa vila é 1514. Vocês acreditam que essa vila tem praticamente a idade do Brasil? É algo interessante, é muito peculiar para nós pensarmos que essa vila praticamente foi construída logo quando o Brasil foi descoberto. E fique até o final do vídeo porque eu tenho uma surpresa para vocês. Nós vamos mostrar um palacete aqui da região que está à venda. População e demografia Em 2021, Cabeceiras de Basto tinha 15.558 habitantes, o que representa uma queda de 6,9% em relação a 2011, quando a população era de 16.710. Desde a década de 1950, o município vem enfrentando um êxodo populacional, um fenômeno comum em muitas regiões rurais de Portugal. A demografia revela uma população predominantemente envelhecida. Em 2021, 22,7% da população tinha mais de 65 anos, um pouco acima da média nacional de 22,3%. A imigração também é um fator pouco expressivo na região. Apenas 0,9% da população é composta por estrangeiros, um número muito inferior à média nacional de 6,4%. A qualidade de vida em Cabeceiras de Basto é caracterizada pela tranquilidade de um ambiente rural e pela proximidade com a natureza. O custo de vida é significativamente mais baixo em comparação às grandes cidades como Porto e Braga. Os preços de moradia, alimentação e serviços são acessíveis, atraindo quem busca um estilo de vida mais econômico e tranquilo. Saúde e educação. Oferece serviços básicos de saúde e escolas de ensino primário e secundário. No entanto, para atendimento médico especializado ou ensino superior, é necessário viajar para cidades mais próximas, como Braga ou Porto, que dispõem de hospitais maiores e de universidades renomadas. Segurança. A cidade é extremamente segura, com baixos índices de criminalidade, o que é típico das áreas mais rurais de Portugal. Esse ambiente seguro contribui para uma qualidade de vida elevada, especialmente para famílias e aposentado. Contato com a natureza. Rodeada de montanhas e paisagens naturais, Cabeceira do Basto oferece inúmeras oportunidades para atividades ao ar livre. O Parque Natural do Alvão, próximo à cidade, é ideal para caminhadas e ciclismo. Essa proximidade com a natureza é um dos maiores atrativos da região. Tradição e comunidade. A vida é fortemente conectada a tradições e ao espírito comunitário. As festas locais e eventos mantêm a coesão social e a população idosa preserva orgulhosamente os costumes locais. Desafios. Em relação à população, como a maioria dos locais mais na parte interior de Portugal, a área mais rural, a população tem diminuído nos últimos anos. Apesar de ser um lugar muito incrível para morar, principalmente os jovens têm abandonado essa região na busca de novas oportunidades e de poder ter um desenvolvimento financeiro, profissional e econômico melhor. Porque talvez aqui não teriam tantas possibilidades de ter esse desenvolvimento. Mesmo assim, a cidade se torna um local muito bacana para quem quer viver uma vida mais tranquila, próximo da natureza, com muita calma, com muita tranquilidade. Então, acho que o nosso papel é divulgar esse local muito bacana e talvez fazer com que pessoas se interessem em vir morar por aqui. Porque, apesar de ser um local pequeno, tem uma boa infraestrutura. Tem mercados, farmácias, postos de saúde. O clima é bem definido, com estações bem marcadas. Verões quentes e secos. Os meses de julho e agosto são mais quentes, com temperaturas médias que podem ultrapassar os 30 graus durante o dia. As noites são mais frescas devido à altitude, invernos frios e chuvosos. De dezembro a fevereiro, os invernos são frios e úmidos, com temperaturas noturnas que podem cair para 0 graus ou menos. A neve é ocasional nas áreas mais altas. As chuvas são mais frequentes entre outubro e fevereiro, especialmente no outono e no inverno. A primavera também pode ser chuvosa. Entretanto, o verão tende a ser seco. Temperaturas médias. Verão, máximas de 25 a 32 graus e mínimas de 12 a 18 graus. Inverno, máximas de 8 graus a 15 e mínimas que podem cair para 0 ou menos. Esse é o clima perfeito para quem aprecia estações bem definidas. Com o verão ensolarado e o inverno mais rigoroso, mas sem extremos intensos. Custo de vida. Vou fazer uma projeção de custos mensais. Lembre-se que essa projeção poderá variar para mais ou para menos, dependendo dos hábitos de consumo de cada família. O arrendamento na vila é significativamente mais barato do que nas áreas metropolitanas. Os valores variam conforme o tipo do imóvel, localização e as condições da propriedade. Apartamento T1, de 1 quarto, entre 250 a 400 por mês. Apartamentos T2 ou T3, 2 ou 3 quartos, entre 400 euros a 600 euros por mês. Moradias. Os preços podem variar entre 500 e 800 por mês, dependendo da dimensão e localização. As áreas rurais são geralmente mais baratas do que o centro da vila. Contudo, podem haver imóveis com preços bem superiores a estes. Compra de imóveis. Os preços de compra de imóveis em cabeceira de basto também são mais acessíveis comparado com as grandes cidades. Apartamentos, tipo T1 e T2, entre 80 mil e 150 mil euros, dependendo do estado e da localização. Moradias. Valores podem variar entre 100 a 200 mil euros, conforme o tamanho, idade e localização. As áreas mais afastadas e rurais, os preços tendem a ser mais baixos. Contudo, há excelentes imóveis que podem custar bem mais do que estes valores. Terrenos. Para quem deseja construir, os terrenos para construção em áreas rurais têm preços competitivos. E na cidade também se consegue terrenos urbanos com um bom preço. Despesas gerais de habitação. Os custos com eletricidade, água, gás e internet, para um apartamento tamanho médio, devem variar entre os 100 e os 150 euros por mês, dependendo do uso. Eletricidade entre 50 e 90, gás entre 20 a 30 por mês, internet, TV e telefone fixo, em média de 30 a 50 euros por mês. Os custos de alimentação são acessíveis, especialmente ao comprar produtos locais. Os valores para os produtos básicos são similares aos de outras regiões do país. Supermercado. Os gastos mensais com supermercado para uma pessoa variam entre 150 a 250 euros, dependendo dos hábitos alimentares. Em restaurantes simples ou tradicionais, uma refeição pode custar entre 8 e 12 euros por pessoa, enquanto locais mais sofisticados podem cobrar até 20 ou 30 euros. Sendo uma região predominantemente rural, a mobilidade em cabeceiras de basto apresenta características particulares. Embora o transporte público esteja disponível, a utilização de carro particular é bastante comum. Preço da gasolina, entre 1,60 a 2 euros por litro. Transporte público. A oferta de autocarros é limitada. Despesas com o carro. Além do combustível, é necessário considerar o seguro, cerca de 20 a 50 euros por mês, manutenção e impostos. A educação pública é gratuita em Portugal, do ensino básico ao secundário. No entanto, há custos com material escolar e alimentação, que variam entre 50 a 200 euros por ano, dependendo das necessidades. Se você tem número de utente no SNS e tem médico de família, as consultas eletivas não têm custo algum e o sistema público de saúde oferece consultas de emergência a taxas acessíveis para quem precisa, que variam entre 4,50 euros a 15 euros. Seguro de saúde privado. Algumas pessoas optam por seguros privados, com custos entre 20 e 50 euros por mês, conforme a cobertura e a idade. Lazer. Atividades culturais como cinema e teatro são menos comuns na vila. Exigindo deslocamento para cidades mais próximas. No entanto, atividades ao ar livre, como caminhadas e eventos locais, são mais frequentes e acessíveis. Ginásios. A mensalidade em ginásios locais varia entre 20 e 40 euros. Com base nesses valores, o custo mensal estimado para duas pessoas morarem em cabeceira de baço fica entre 920 euros e 1.400 euros, variando conforme o estilo de vida e necessidades de cada um. Lembrando que esses são os custos básicos. Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, eu vim aqui agora conhecer um palacete. E uma pessoa muito especial vai apresentar esse palacete para nós. É a nossa amiga Natália. Olá. Essa é a Natália. Ela já é há muito tempo membro do canal. Já sou. Já sou. Deve ter uns quatro anos, eu acho. E eu gosto muito de cooperar com o pessoal que é membro do canal. E a Natália começou a fazer um trabalho aqui na região de Guimarães, na área do imobiliário. E esses dias ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha angariado um palacete. E eu fiquei muito curioso em conhecer, em saber. E também estou aqui para ajudar a Natália a divulgar esse imóvel, que agora eu não conheci ele um pouco, né, Natália? Sim. É grande? É muito grande. Ele é bem grande. De terreno, de extensão de território aqui de terreno, nós temos dois mil metros quadrados. Mas só de casa nós temos 957 metros quadrados. 957 metros quadrados. De casa. De área construída. De área construída. Nós temos reis de chão, primeiro andar e só. Então ela é muito grande. É um palacete de 1921. 1921? 1921. 102, 103 anos. Sim, sim. Mas ele está muito... Está bem conversado. Está muito bem conservado. Dá perfeitamente para morar. Então está muito bem conservado. Ele tem uma história muito boa, esse palacete. Ah, então nós vamos conhecer ele. Sim. Tem uma história que junta com o Brasil. Então tem uma história muito legal. Muito bem. Então a gente vai olhar e a Natália vai contar para nós qual é a história que esse palacete tem. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos. Vamos lá então. Essa parte aqui é o primeiro piso, que é uma área muito ampla, com muitos quartos, com muitos cômodos. E está com um estado de conservação muito bom. Lá fora você consegue enxergar o jardim, com a piscina, a área. E eu estou andando aqui por todos os cômodos e é muito bonito toda essa parte interna, a parte das aberturas também, uma madeira muito sólida, muito bonita, o piso também com uma madeira muito bonita e uma sala grande como esta aqui. Imagine o tamanho dessa sala. Essa visão de fora. Olha o tamanho dessa sala. E esse é apenas um dos pisos. É o piso do meio, o primeiro piso. Ainda temos a rés do chão e o sótão. E além disso, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, que existe mais um T1 e um T2, que estão prontos para serem usados também, que fazem parte também desse imóvel. Essa parte de baixo é a rés do chão. Nós temos a parte do meio, onde nós temos a parte principal, onde tem a casa de banho luxuosa de 1921, que a Natália vai contar uma história incrível para vocês sobre como é essa casa de banho, a história que tem essa casa de banho. E a parte de cima, ela tem alguns outros quartos e uma estrutura bacana também. Esse imóvel, ele é muito lindo, muito lindo. E para quem vem aqui pessoalmente, saiba que você vai se apaixonar por ele. Então, essa casa, ela é de 1921. E a grande peculiaridade dessa casa é que os proprietários dessa casa eram portugueses e uma brasileira. Esse português foi ao Brasil e ele conheceu a Laura. Tanto é que o nome desse palacete é Vila Laura. Tem bem aqui fora uma plaquinha escrito Vila Laura na casa. Então, ele conheceu essa mulher no Brasil. Inclusive, era uma negra. Acredito que já não tinha mais escravidão no Brasil. Mas, não sei se foi, enfim. Mas ele trouxe essa mulher com ele como esposa para cá. E quando ela chegou aqui na cidade, foi uma grande revolução por ser um homem português com uma negra. E tinha um poder aquisitivo muito alto na região. E se foi construído esse palacete para ela, para a Laura. E a grande diferença desse palacete é que aqui na região, basicamente, não existiam casas que tinham casas de banho dentro. As casas de banho eram todas fora da casa. E essa casa tem uma casa de banho grande. E além de tudo de ser uma casa que naquela época tinha uma casa de banho dentro, é uma casa de banho que tinha água quente. Então, isso na região foi, era tratado como um grande evento. Tinham festas aqui nessa casa, para as pessoas virem conhecer a casa de banho que tinha água quente. E logo foram alguns anos que eles viveram aqui nessa casa com a família e os empregados. E esse senhor morreu. Esse português morreu. E aí surgiu uma grande fama de que a Laura chamava pessoas para vir nessa casa tomar banho com ela na banheira quente. Então, ela não ficou muito bem falada na região. E tem esse mito de que os homens vinham aqui tomar banho com ela na banheira quente, que era a grande atração da cidade. A banheira ainda é original, como a grande maioria das coisas dessa casa, que são originais. Então, mesmo uma casa de 1921, ela está muito, muito, muito bem conservada. Ela passou por uma remodelação, já, os antigos proprietários da casa, que não são os filhos e os descendentes dessa família. Essa casa já foi passada. E teve uma pequena remodelação, principalmente nesse pavimento que nós estamos. Mas a grande maioria dos atributos da casa são originais. Então, a casa realmente está em perfeito estado de conservação. Bom, pessoal, esse palacete, ele é muito grande e ele não é só um palacete. Ele ainda tem uma área de jardim com piscina e tem dois outros imóveis que estão juntamente com ele, um T1 e um T2. Eu vou mostrar primeiro para vocês o T1 e o T2, que já estão prontos para se viver. Inclusive, o T2, ele é feito a arrendamento, alojamento temporário, tipo alojamento local temporário, que as pessoas alugam para passar o final de semana, passar uma semana de férias. E está muito bonito esse T2. O T1, ele está em fase de remodelação e ele falta muito pouco para que ele esteja pronto. Mas a propriedade toda, ela já tem luz, já tem internet, a água funciona. Então, existe uma possibilidade muito grande de quem comprar esse imóvel, já possa vir morar aqui e, com o tempo, ir desfrutando e criando novas oportunidades, talvez, de negócio para esse imóvel maravilhoso que a gente está vendo aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar rapidamente o T2, o T1. Natália, eu estava falando para o pessoal que aqui, além do Palacete, tem dois outros imóveis que fazem parte do conjunto, o T1 e o T2. Como é que está o T1? São dois anexos nesse Palacete, que são dois apartamentos, um T1 e um T2. Esse T1, ele está pré-remodelado, faltam alguns acabamentos ainda, mas aí ele falta pouquíssima coisa para ele já estar pronto para poder, se possivelmente quiser, fazer como investimento ou moradia. Bem, então vamos lá. Esse aqui é um Palacete em Cabeceira de Bastos, na Vila de Cabeceira de Bastos, na freguesia de Cabeceira de Bastos. É um Palacete categorizado como um T13, com sala, casa de banho e a cozinha, mas você não precisa utilizar os 13 cômodos como quarto, você pode fazer desses cômodos o que você bem entender, então é uma casa muito grande, categorizado como rés de chão, primeiro andar e sótão. Todos os andares têm uma característica muito importante, que é a questão do pé direito muito alto e amplo, o que dá a sensação da casa ainda ser maior do que já é, que são 957 metros quadrados de área bruta construída. Então é realmente um Palacete muito grande e pelas imagens vocês vão conseguir verificar que ele está muito bem conservado, o estado de conservação dele está em perfeito estado por ser uma casa de 1921. Tem algumas áreas da casa que ainda não foram remodeladas, mas mesmo assim a gente consegue observar o estado de conservação da casa. Além disso, a casa disponibiliza dois apartamentos, um apartamento T1 e um T2, são dois anexos da casa, esse apartamento T1 ele está em fase de pré-remodelação, falta pouco porque ele está em perfeito estado de habitação e temos o T2, o T2 está em perfeito estado de remodelagem, pronto para morar. Alguma coisa que eu acho de característica importante desse T2 é que você consegue ver por ele como que seria todo esse Palacete remodelado, porque é uma parte da casa que realmente está pronta para morar. E além disso, também pode servir como uma renda extra, fazendo o alojamento local, ou arrendar, fazer contrato de arrendamento, ou também como alojamento local caso queira no período de verão, porque essa área, além dos apartamentos, temos a área de lazer da casa, que é uma área muito grande, com a piscina, com salão de jogos, com duas churrasqueiras, com espaço de merenda. Então a casa realmente tem muito espaço para você poder usufruir. E além disso, nós temos a localização da casa, que é uma coisa que eu acho também muito importante dizer, que pode favorecer a questão do alojamento local, que logo à frente nós temos uma praia fluvial, que no verão tem muito movimento, muitas pessoas, então realmente é um espaço ideal para você conseguir fazer renda extra no verão, ou se quiser seguir com o contrato de arrendamento longo também é uma grande possibilidade. Bom Natália, mas vamos, só o que interessa, quanto é que custa essa beleza toda aqui? Esse palaceite, essa propriedade, o valor dela está a 540 mil euros. 540 mil euros? 540 mil euros, sim. Então se for contar por metro quadrado, não dá 500 euros por metro quadrado? Quase mil metros quadrados construídos, 540 mil euros, dá praticamente pouco mais de 500 euros por metro quadrado. Isso não é um valor tão alto assim. Por óbvio, né Natália, não é um imóvel para qualquer um comprar. Não, não é um imóvel para qualquer um comprar, pela localização, pela história, por tudo isso não é um imóvel para qualquer um comprar, sem dúvida. Além do valor, que não é o valor que a classe média normalmente aqui em Portugal compra imóveis, normalmente é até 300 mil. Já está um imóvel em uma categoria um pouco mais alta, mas... Mas é um imóvel diferenciado? É um imóvel diferenciado, ele tem história, é um palacete, faz parte da história da cidade. Esse nome palacete não é porque eu dei, porque eu acho interessante, não. Ele é categorizado como um palacete nas documentações do imóvel e ele faz parte da história da cidade. Não precisa de nenhuma consulta para poder fazer nada nele, de remodelação nem nada. Quem compra pode fazer o que quiser, mas ele faz parte da história. Então, tudo isso, além da localização, além do tamanho, além de tudo que ele te proporciona, tem a questão do valor histórico que ele tem, que é muito importante. Se alguém, uma família, quisesse morar, por exemplo, no palacete, arrombando o primeiro andar, deixando o primeiro andar pronto, é muito grande só o primeiro andar, que precisa de muito pouca coisa, né? Pouquíssima coisa. Consegue fazer arrendamento de outros dois imóveis, um P2 e um T1. E um P2 e um P1. Exatamente. Que talvez consiga uma renda bacana nesses dois imóveis, ou por arrendamento fixo mensal, ou por alojamento local. São três meses no ano garantido que você vai conseguir renda. No verão. Esse ano, os três meses de verão, a casa estava habitada todos os fins de semana. Exato. Então, procura tem. Exato. Tem procura. Então, eu deixo por conta da criatividade de cada um, olhar esse imóvel e eu conseguir ver quais as possibilidades que pode ter um local tão incrível. Se eu tivesse morado aqui, com certeza eu ia ocupar uma parte, a parte de cima do soto. Sim. O resto tudo eu ia arrombar para criar um alojamento local por Airbnb. Sim. Porque imagina você colocar um anúncio no Airbnb para você passar, por exemplo, uma semana num palacete. Um palacete, sem dúvidas. Incrível, né? Aqui a possibilidade de investimento, até no palacete, é incrível. É, e o alojamento, ele seria bastante em função da experiência, né? Sim. Porque as pessoas, às vezes, arrendam o local porque querem conhecer o local, a cidade. Aqui seria uma experiência. O Airbnb, inclusive, ele tem toda uma sessão lá de experiências que teve muito interessante. É verdade, é verdade. Então, eu acho que... Acho muito interessante também. Conseguir fazer dois locais com experiências de morar num palacete, e ainda ter um T1 e um T2, talvez você consiga, aqui, de renda no ano, um valor significativo. Sim. E você vai estar morando muito. Muito bem. Mas muito bem mesmo, né? Muito bem. Natália, por que você está há quatro anos como membro do canal? Por que, Silvério? Nossa, no início foi fundamental para a minha vinda para Portugal, ter o canal. A gente procura muita informação na internet para poder nos ajudar na mudança. E foi o canal onde eu achei mais completo, com mais informações fiéis sobre como seria a vinda para Portugal, as categorias de visto. Foi onde eu me senti mais à vontade para poder buscar informação. Então, quando eu comecei a minha busca por informações sobre Portugal, foi o canal onde eu mais me identifiquei. E logo virei membro, entrei, sei lá, em tudo que você fez desde o início do canal, eu participo. E acho um lugar muito bom para você ter informação, para você ter informação segura, para você trocar afinidades, para você falar, sabe? Eu acho um lugar, além de ser um lugar seguro, eu acho que as pessoas ali, elas realmente estão dispostas a informar, a ajudar. As pessoas não pedem nada em troca. Então, eu acho realmente um espaço muito bom de se ter, essa comunidade. Por isso que, mesmo eu estando aqui já há dois anos, eu ainda participo do canal. Não sou muito ativa no WhatsApp, porque eu não sou mesmo muito ativa no WhatsApp. Mas eu estou sempre ali. Quando eu quero buscar informação, eu já busco, já boto na lupinha, que eu sei que alguém já falou sobre isso no grupo. E eu confio nas informações que estão ali. Então, mesmo estando aqui, eu ainda participo da comunidade, porque eu acho muito importante. Muito bem. Muito obrigado. É sempre muito bom estar com os membros do canal. Eu acho que é muito importante essa colaboração e cooperação. Isso faz com que todo mundo evolua, cresça. E que a gente consegue criar esses laços, as suas amizades. Quem vira o Brasil, é importante ter pessoas conhecidas aqui, que a gente cria algum laço. É bacana. Muito importante. Principalmente pessoas que te passem confiança, que isso é muito importante. Vira uma família, né? É muito importante. Muito legal. Obrigada. 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 Obrigada.